Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, dia 1º de junho. Chegou ao fim a greve dos caminhoneiros, depois que o governo atendeu todas as reivindicações, com destaque para a redução no preço do óleo diesel. O presidente Michel Temer chamou a atenção para o diálogo durante os 10 dias de paralisação. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem os detalhes. Olá, Luana, bom dia. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. Bom, o presidente Michel Temer recebe em instantes aqui no Palácio do Planalto o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Também está sendo realizada neste momento aqui no Planalto mais uma reunião de monitoramento para avaliar os efeitos com o fim da paralisação dos caminhoneiros. Entre outros, participam dessa reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, o ministro da Defesa, Joaquim Silvio Luna, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro. Bom, e aos poucos o país volta ao normal com o reabastecimento. E como você disse, Thais, o diálogo foi o ponto forte dessa negociação entre o governo e os caminhoneiros, em que não foram registrados atos de violência. Vamos ver agora como foi na reportagem de Gabriela Noronha. Não há mais pontos de concentração de caminhoneiros em rodovias federais. O anúncio foi feito após reunião no Palácio do Planalto dos ministros do gabinete de monitoramento instalado no último dia 26, para analisar a situação das rodovias e garantir a retomada do transporte de cargas. Jamais foi realizada uma operação dessa no país. E salvo o melhor juízo, exceto em situação de grandes conflitos armados, também não foi realizada em outros países. Essa operação permitiu, num país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 mil habitantes, que fossem supridas as necessidades essenciais das estruturas críticas do país e da nossa população. O processo de diálogo durante toda a negociação e a forma como as forças de segurança federais agiram sem nenhum caso de abuso de autoridade ou violência contra os manifestantes foi comemorada pelo governo. O governo brasileiro, no exercício da sua autoridade, no emprego da força, no limite do emprego da força, para o exercício da sua autoridade, contra aqueles que sabotavam o final da greve, que se infiltraram em movimentos, alguns legítimos. Contra essas pessoas não há nenhum ato de violência a lamentar por parte do governo. Com o fim da greve, o governo federal quer agora assegurar que o acordo com os caminhoneiros seja cumprido. Para isso, anunciou a criação de uma rede nacional de fiscalização, que vai verificar se o desconto de 46 centavos no diesel está chegando, de fato, aos consumidores. Temos como obrigar o posto a não se apropriar de um desconto, de uma subtração de preço que a sociedade está pagando e que deve o benefício desse desconto chegar à sociedade. Nós temos, sim, como obrigar os postos de combustíveis a cumprirem. A rede será formada por diversos órgãos, como a Secretaria Nacional do Consumidor, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e os Ministérios Públicos e Procons Estaduais, além da Agência Nacional do Petróleo e a Advocacia Geral da União. Em caso de preços abusivos, os postos vão ser punidos com multas que podem chegar a 9 milhões de reais. Reforço que essa integração necessita do apoio da população, do apoio dos caminhoneiros, daqueles que abastecem seus postos, para que possam nos dizer em que momento foram identificados, em que pontos foram identificados tais abusos. Já que hoje nós temos cerca de um pouco mais de 40 mil postos de combustíveis e seria inviável fiscalizar cada um deles. Uma boa notícia é que o próprio setor já se dispôs, já assumiu o compromisso de fazer esse espelhamento, de na medida do possível fazer essa redução, e isso deve ocorrer. O diesel ficou 46 centavos mais barato como parte do acordo que pôs fim à greve dos caminhoneiros. Para isso, o governo diminuiu impostos e vai ajudar financeiramente o setor. Uma conta de 13 bilhões e meio de reais e também a necessidade de cortar despesas. A redução no preço do óleo diesel em 46 centavos vai custar 13 bilhões e meio de reais ao país. Para conseguir esse dinheiro, o governo optou por não criar novos impostos. Para recuperar os 4 bilhões de reais da redução do Piscofins e da CID sobre o diesel, quatro medidas com corte de incentivos foram anunciadas. A extinção do regime especial da indústria química, REIC. A redução do percentual do reintegra, que é um crédito dado às empresas exportadoras. A diminuição da alíquota do IPI para concentrados de bebidas. E a sanção da lei que reonera a folha de pagamento para 17 setores da economia. É uma medida absolutamente complexa. É uma lei absolutamente complexa. E da forma que foi sancionada, ela vai nos permitir extinguir esse regime. Acabar essa complexidade, nós todos temos que buscar essa simplificação tributária em 2020. A diminuição de incentivos fiscais nos vários setores não será suficiente para fechar a conta de 13 bilhões e meio de reais. Por isso, 9 bilhões e meio vão ser conseguidos, diminuindo despesas em todas as empresas e órgãos públicos. A distribuição é mais pulverizada possível para trazer o menor impacto possível e manter a perspectiva de que se possa utilizar as dotações remanescentes ao longo do exercício. Se nós concentramos tudo isso num único programa, num único órgão, numa única ação, você, na prática, encerra aquela dotação dentro do exercício. 6 bilhões de reais virão da reserva orçamentária com recursos que ainda não tinham destino certo. O restante, quase 3 bilhões e meio de reais, será de reserva para a capitalização de empresas estatais que não dependem do Tesouro Nacional e de despesas do governo que já estavam contingenciadas. E o diesel vai ficar mais barato para o consumidor, sem pesar para os fabricantes, já que as medidas anunciadas preservam os lucros das empresas. A nossa intenção é fazer essa suavização, nesse período até 31 de dezembro, dar previsibilidade dos preços, não interferir na rentabilidade das empresas que participarão do programa. O custo do programa será integralmente arcado pelo Tesouro Nacional, pelos contribuintes e não haverá interferência na política, na rentabilidade das empresas. Nos cortes, houve uma despesa a mais. O Ministério da Defesa vai receber 80 milhões de reais para cobrir gastos com as operações de desobstrução das rodovias durante a greve dos caminhoneiros. E no feriado de Corpus Christi, o presidente Michel Temer lembrou mais uma vez que o diálogo foi o ponto forte para por fim a greve dos caminhoneiros, sem nenhum ato de violência por parte do governo. Em Brasília, o presidente participou da 45ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, que reuniu pastores e presidentes estaduais da igreja. Durante discurso, o presidente Michel Temer falou sobre o fim da greve e destacou como o governo priorizou o diálogo. Eu não uso a força e nem a autoridade. A força jamais. Mas mesmo a autoridade eu uso depois de empreender o diálogo. E o que nós fizemos nestes oito, nove dias, em que houve esta paralisação quase total do país, nós usamos o diálogo, nós usamos a palavra. Nós conversamos muito, dialogamos, chamamos lideranças, chamamos as mais variadas pessoas, eu e o governo todo. E conectados com os estados, com os governadores dos estados, com os municípios e com a população, nós conseguimos chegar ao bom termo e convenhamos. Uma coisa extraordinária. Não houve uma violência por parte do Estado brasileiro. Que isto sirva, meus senhores e minhas senhoras, de exemplo para o nosso país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho